Música Conheço um cara que é da noite, da madrugada Que curte várias fitas, várias babadas Ele gosta de viver e viajar Sem medo de morrer, sem medo de arriscar Uma tira no escuro, um cara ligeiro Faz um corre aqui e ali, sempre atrás de um dinheiro Jogar pra perder vai ser, não é comigo Esse cara é bandido, objetivo Um bom malandro, conquistador Tem naime de artista, pique de jogador Impressiona no estilo de batismo Roupa de shopping, artigo de grego Sempre na estica, cabelo escovinho Mudado numa novecentras, azul no ar Mandando dinheiro, combinando com as correntes Relógio de cara, detorno de marca a frente Anda só no sucesso, sem muita pressa Relaxa a mente, se não estressa O momento que interessa, ele já tem Uma capacidade Liberdade, meu bem Esse cara tem, sem voz invejoso, eu escuto Vagabundo fica curto Ah, esse é o que nos toca E se volta Uma fazia do bolo, se orienta a batalha Conhece várias gatas, tipos diferentes As pretas, as brancas, as frias, as quentes Loira tingida, preta sensual Índia do Amazonas até cloro oriental Tem boa fama no meio das vadia Daquelas modelo que descansa durante o dia Tá ligado?